Mulher assim é tão desejada e única que o homem corre atrás desesperadamente. Eu vou mostrar pra você agora, no passo a passo, o que eu particularmente chamo de um guia passo a passo da águia independente, da mulher solteira, um passo a passo completo pra você ser uma mulher independente, uma mulher empoderada, uma mulher única e diferente, que chama tanto atenção que qualquer homem vai correr atrás. A primeira coisa, anota aí, a primeira coisa, trabalhe, cara, trabalhe, trabalhe, estude, ganhe o seu dinheiro. A tua independência financeira, a tua independência emocional faz você ser mil vezes mais atraente. Enquanto uma mulher acha que pra conquistar um homem, pra prender um homem na vida dela é sendo apenas bela, gostosa, bonita ou sensual, ou qualquer coisa do tipo, ou correr atrás, ou se humilhar, ou prender ele pela cama, você não. Você sabe que isso é básico, você sabe que isso não serve, você sabe que isso não vai te fazer uma águia, não vai te fazer uma mulher que é determinada, que é dona do seu nariz. Quando uma mulher estuda, quando uma mulher investe no seu intelecto, quando uma mulher investe na sua dependência, não tem homem que derruba, não tem homem que humilha, não tem homem que pisa na cabeça dela, não tem homem que vai olhar pra você e dizer assim, você só tem o que você tem porque eu te dei. Não. Você não é isso. Escreve aqui embaixo, eu nasci águia. Escreve aqui embaixo, joga pro universo, joga agora pro universo. Sim, eu estou um pouco irritado hoje, porque hoje eu atendi cinco mulheres e aí cinco tinham dependência emocional. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo de hoje, e por isso eu criei o Encontro das Águias. O Encontro das Águias não será um curso, vai ser uma mentoria pra um grupo que realmente quer mudar a vida. Tá? Só pra quem quiser. Se você quiser, eu vou deixar meu telefone aqui embaixo, e aí você descobre mais, porque é um grupinho fechado. Eu vou treinar águias, eu não aguento mais ver você sendo humilhada, humilhada, ultrajada, vivendo atrás de homem desesperado, tá bom? Então trabalha, estuda, tenha tua grana, tenha tua independência, tenha os teus estudos, tenha tua formação. Você não precisa do dinheiro de ninguém, e você não precisa ser humilhada. Tem que se... Ah, cara, eu fico com ele porque ele paga minhas contas. Ah, porque ele tá pagando a minha faculdade. E eu sei que tem mulher aqui que tá com os véios que tão pagando faculdade. Isso é outro nome, viu, filha? Tá? Eu não vou te julgar. Mas isso é outra coisa que você tá fazendo na sua vida. Não tá bonito que o seu lado já comece a sua vida assim. Mas cada um com o seu quadrado. Né? Não julgo. Mas não é legal pra você. Não te empodera, não te faz águia. Te faz aí uma franguinha. E aí é outra coisa. Tá? Então o que acontece? Primeiro, eu vou trabalhar, vou ser independente, vou fazer minhas coisas, vou tocar a minha vida. Eu não preciso de homem pra nada. Primeiro ponto. Segundo ponto. Viaja, meu amor. É, esse vídeo é diferente. Viaja. Conheça lugares. Lugares incríveis. Tenha a tua memória com a sua companhia. Quando eu falo viajar, você pode viajar pra lugares perto, onde dá a sua grana. Viajar pra lugares onde você pode ir, aonde sua condição dá. Você não precisa viajar pra outro lado do mundo. Ah, eu vou pra Finlândia, mas eu não tenho dinheiro. Não vá pra Finlândia. Vá pra Bonito. Bonito é lindo. Né? Vá pra Gramado, no Sul. Vá pros Lençóis Maranhense. Vá pra Manaus. Coloque aqui embaixo sugestões de lugares lindos, pra que as outras mulheres possam conhecer você que já viajou. Vamos ajudar uma outra aqui. Sugestões de lugares pra viajar. João, o que tem a ver isso? Tem a ver? Tem a ver, meu amor? Que enquanto você tá viajando, brincando, cuidando de você, crescendo, conhecendo lugares, conhecendo gente, pessoas beijando na boca, você não fica correndo atrás de homem. Você não fica dependente de homem. Você não fica no teu quadradinho, trabalho, casa, trabalho, casa, faculdade, trabalho, casa, trabalho, casa, faculdade. Pensar nele. Aplicativos, procurando gente. Ah, estou sozinha. Não. Eu tô conhecendo gente, eu tô fazendo amigos de todo o Brasil, de todo o mundo. Vá ser feliz com a tua companhia. Leva uma amiga? Sim. Ou se não, eu vou sozinha. Não tem problema hoje em dia de eu viajar sozinha. Eu não nasci grudado a não ser na minha mãe. Mas eu tenho minhas perninhas, eu faço as minhas coisas. Entendeu? E aqui, ó. Depois que você fez isso tudo, antes de colocar o terceiro passo, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, porque eu preciso muito, mas muito de você. Por favor. Eu só vou crescer nessa plataforma o dia que você conseguir me seguir, quando conseguir me divulgar pras suas amigas, porque o único jeito de eu chegar até outras pessoas, não tem jeito. É só por você me ajudando. Tá? Não leva a vida a ferro e fogo. Para! Você leva tudo a ferro e fogo. Tudo você acha que tem que revidar, ou que não vai dar certo, ou se estressa demais com o trânsito, se estressa com o vizinho, se estressa com o ficante, com a mãe, com a prima, com a tia. Olha, gente, relaxa. Deixa a vida te levar, a vida leva eu. Entendeu? Deixa um pouquinho. Não tá dando agora? Vamos dar um jeito. Deixa o universo trabalhar na tua vida. Deixa Deus mostrar os propósitos dele, mesmo que você não tenha fé. Eu quero que você entenda que levar a vida a ferro e fogo só vai te cansar, te estressar e te envelhecer. Deixa de ser tão imediatista, tão negativista, tão desesperada. Tenha um pouquinho de boa vontade. Acredite um pouco mais no universo. Não acredite demais nas pessoas. Se quer confiar em alguém, confia em ti mesma. Já dizia Renato Russo. Então, para de ser tão a fé e fogo. Para de ser, sabe, aquela coisa de que tem que revidar, tem que, sei o que, cara. Agora, põe fora, tira da tua vida essa coisa do rancor, essa coisa de precisar, eu tenho que revidar, né? Me faltou a palavra que eu queria dizer agora, mas essa coisa da gente, vingativa é a palavra. Para de ser vingativa. Não é necessário. Tá? Você tem que relaxar, deixar que a vida te leve pra onde ela quiser. E quando eu digo isso, eu vou aqui pro próximo passo. Saia, dance, sorria, brinque, beije na boca. Por quê? Porque enquanto eu estou vivendo a minha vida e Deus fez a vida pra ser vivida, não adianta você dizer pra mim, seja quem for, seja de qual religião, que venha dizer pra mim que Deus é um Deus mau, que é um Deus punidor, que é um Deus que vai te maltratar, te machucar e que... Ele fez a vida pra ser vivida. Mas com honestidade, com verdade, com vontade, com alegria. Ele te deu um paraíso aqui na Terra pra você aproveitar enquanto você fica presa em casa. Ah, eu tô com um ficante. Ah, gente, assim, mas é que eu tô ficando com ele. Mas, assim, eu não gosto de ficar com outro homem, não. Porque eu não sou dessas. Que dessas, Fia? Você é dessas que o cara apronta, que você aceita e que você fica presa em casa enquanto ele, ficante, tá ficando com Deus e todo mundo. Mas você não. Porque você não é dessas. Você é daquelas que aceita tudo e fica em casa. Não, eu não tenho relacionamento. Eu não estou namorando e eu não preciso, eu não preciso ficar dando satisfação pra ficante. Eu tenho ali minha liberdade, eu vou viver. Eu vou sorrir, eu vou sair, eu vou beijar na boca, eu vou dançar, eu vou curtir a minha vida porque a vida passa rápido. Ontem eu tinha 20, hoje eu tenho 50. E parece que foi ontem. Cara, não se leva nada daqui a não ser aquilo que a gente vive. Não esquece disso. Esse aqui é o passo a passo da águia solteira, da águia independente, da mulher que sabe o que quer. A mulher assim é desejada, ela é única, o homem corre atrás. Por quê? Porque a mulher não paga pau, não é uma coitada. A mulher assim, e esse passo aqui é importante, o meu quinto passo, eu separei sete. Presta atenção. É uma mulher que é apaixonada por si mesma. Meu Deus do céu, quantas vezes eu tenho que repetir isso pra vocês. Apaixone-se por si mesma. Ame-se. Valorize-se. Arruma cabelo, arruma corpíteo, arruma unha, arruma sobrancéia, né? Ou, como diz na Espanha, serras. Arruma tu, serras. Vá ser feliz, meu amor. Ou como dizem em Portugal, as pestanas. Gente, invista no teu corpo, invista na tua beleza, na tua inteligência, na tua independência. Se tem que amar alguém, meu amor, ame a você mesmo. Acima de ti, só Deus. Então, por favor, o que que tá acontecendo que as mulheres estão em baixa autoestima? Estão se achando pequenas, feias, sabe? Inaceitáveis. Não são cabíveis na vida de tanto marmanjo que não vale uma calcinha suja. Ué! Que comparação maravilhosa. Mas não vale uma calcinha suja, Badileuza. E você tá ali, aplaudindo o calça caída, né? O cueca freada. Gente, pelo amor de Deus. E não se apaixone por ficante. Quando eu digo pra você, não se apaixone por ficante, não se apaixone. Não ache que ficante já é o cara da tua vida. Não ache que esse homem vai te dar uma vida como você quer. Não ache só por ele ser bonitinho. Ele é capaz de ter decência. Não ache porque ele fala bem, que ele é capaz de te dar o que ele promete. Não ache nada que ficante tá chegando na tua vida. E ó, demais, groselha, conversinha. Apenas saia, divirta-se e beije na boca e deu. Depois a gente conversa, meu filho. Depois eu vejo se eu quero você na minha vida. E se tu cabe pra ser meu homem. Se tu cabe pra ser meu homem. E por último, em sétimo, eu quero lembrar você. Leia. Treine. Sim, senhora. Treine. Faça a tua vida intelectualmente. Leia, cresça, estude pra crescer no intelecto. E treine pra cuidar do teu corpídeo. Pra tá gata, gostosa, bonita e saudável. Porque sem saúde, a senhora não vai a lugar nenhum. Porque sem saúde, a gente não é feliz. A gente sem saúde não tem disposição. E sem disposição, a gente não dança o crel. Né? Pra dançar crel, tem que ter disposição. Não é verdade? A gente não faz o crel. Meu amor, ouça o que esse velho amigo te disse. Escreva aqui embaixo se você gostou. Pra eu saber que você ficou até o final desse vídeo. Muito obrigado pelo teu carinho. Não esqueça de me seguir em todas as redes sociais. Vem comigo. No caminho eu te explico. Meu nome é Gilberto Albuquerque. Eu sou um treinador de águias. Amor imparas.